Hello galera, tudo bem com vocês? Falei que eu viria aqui falar desse produtinho que é o lenço demaquilante da Neutrodina Usei um outro antes dele, vocês voltaram pra eu testar esse aqui primeiro Na verdade eu acho que a votação ficou em empate porque eu tava testando um de outra marca e eu queria testar esse Eu gosto muito de lenços demaquilantes porque facilita na hora de tirar a maquiagem Esse daqui ele é muito bom porque ele não arde aqui ao redor dos olhos Que eu testei um outro que tava ardendo um pouco, ficava esfregando demais e ele ardia Esse aqui não arde, mas assim como o outro ele não tira também todo o rímel Rímel é uma coisa bem difícil de sair, com lenço demaquilante não sai direito A rímel à prova d'água também não sai Mas eu gosto muito porque você tira todo o excesso da pele Tira toda a sombra Fica um pouco o rímel, mas assim você consegue tirar o restante tudo E aí depois você vai e enxaga o rosto Lava com sabonete e tudo pra ficar mais limpinho ainda Eu não aconselho tirar só com ele A não ser que você esteja, sei lá, na casa de alguém Não tem jeito de tirar a maquiagem, usa só o lenço demaquilante Ele também eu não sinto necessidade de enxaguar a pele Mas eu enxago porque como eu falei ele não tira 100% a maquiagem Então eu acho que ele é só uma ajuda a mais pra você tirar completamente Limpar bem a sua pele e não dormir de maquiagem, gente Dica ótima pra vocês E esse daqui ele não costuma ser muito barato aqui no Brasil Mas esses dias eu comprei numa promoção na drogaria Eu acho que foi a Drogazil E paguei 10 reais Então eu comprei porque eu gosto dele Ele vem 25 unidades e como tava um preço muito bom eu comprei E aí me conta, vocês já usaram esse produto? Vocês gostam? Bota aqui também outra marca pra eu poder testar, pra eu poder conhecer Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau!